Lutem! Não se preocupem, queridos! A cavalaria chegou! Vamos tentar aqui todos! Você assumiu a liderança! Volta à luta! Já teve aquela... Liderança! Perdi! Resolvi? Você assumiu a liderança! Peraí! É que isso custava mesmo? Agora sim! Quinto salto! Quinze abates. Restantes! Abate! Volta à luta! Vamos tentar aqui todos! Oh! O persian achapa mon regard. Papé! Ah! 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 Preparados para assustar! Ah! 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 Liderança. O inimigo precisa de 10 abates para vencer. Ah! 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 Na hora certa! Ah! 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 O que é isso? Você assumiu a liderança, 4 abates restantes, 3 abates restantes 2 abates restantes Liderança, pede 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 Liderança